Música Meu som tá nervosão, ele é pancada O grave é violeto, o meu grave é marretada O grave é violeta, o meu grave é marretada O grave é violeta, o meu grave é marretada O grave é violeta, o seu grave é marretada O seu risco é muito grande, o meu grave é marretada Ela me derrubou, não apasse a mole Me respeita de que rocha, não vai ir Só me ensina apoiar A mão na mão na mão Tchau, tchau Tchau, tchau